Ficou bom? Ficou bom? Provou agora? Açaí? Não! Não! Porque aquilo é tomando PP! Não! Só se aquietar, né? É! O... Esse aqui! Vocês caem de tudo mesmo! É! 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 Eu tô cansado! Eu não vejo a hora de eu me retirar dessa casa, dessa barra! Tô ficando também avechado! Eu não tô conseguindo dormir! Eu não tô conseguindo entender! Eu não tô conseguindo raciocinar as pessoas com um monte de gente dessa desequilibrada e perturbada! Você tá conseguindo cagar? Cagar eu tô conseguindo, por enquanto! Eu não! É! Shhh! Agonia da molesta! Eu não tô colocando não! É! Que até um gato apareceu! Muito! Pra repreender todo o mal! As energias negativas! O povo não sabe o que é que é da vida também! Se você quiser o teu corpo da Iarna, você fica! Cuida! Viu? Que corpo de Iarna, mulher? Eu não gosto de mulher, não! Mulher, pra mim, só é seguidora minha! Entendesse! Agora tu! Tá gostando da fruta! A minha! Tinha aí agora pra mim se acordar! É! Quando a Iarna descer da cama, olhar do lado, a Iarna em pé, aquele corpo descendo da cama ali! Rapaz! Aí digo que só gosta de homem! Cuida! Do marido com estambul alto também! E falando da vida dos outros! Agonia! Essa casa! Shhh! Não, minha! Nunca vi uma edição da casa da Barra desse jeito, não! Só tem jeito avechada! Quem é teu macho, Vanessa? Ué, aqui meu macho! É, rapaz! Que coisa bonita! Tá vendo que tu não tem nada de doido? Tu é mais safada pra tu olhando pro macho dos outros! Ou tu levar um pouco pro charco, pra burrar tua cabeça, tu vai ver! Vê? Eu tô cansada, esse mona ali, com saudade! Consegui dormir! Se a Iarna, que é bonitona, vai-se embora hoje! Eu vou olhar a beleza de quem se levantando da cama! Bem lindo, aquele rabão todo empinado assim, olha! Bem desfeita, aquela beleza, aquela paisagem na minha frente! Qual é o número da minha frente da mãe? 36, 36! 36, 36? 35, macho! Macho, não! Tô me respeitando! Olha! Olha, eu vou dar nela, viu? Eu vou dar nela! Eu vou lhe agredir aqui dentro da casa, viu? Mulher, a senhora é 44, né mulher? Eu tô passada! Não, eu faço 36, 36 mesmo! 36, 36? Como é isso? 35, 36 eu faço! Mulher do céu! Deve ser 48, não! É não! E você é uma Iarna? O que? Eu não amo nada de Iarla não, viu? Eu não quero saber se é de Iarla não, maço! É! O nome dela é Iarla sem gaguejar o nome dela, maço! Que babau! Ela te quer não, menina! Eu vou lhe agredir! Veja o que eu tô lhe dizendo! Eu vou perder o respeito que eu não me acordei hoje, boa! Tô toda despuchavada! Eu tô perturbada do juízo com tanta gente avexada! Eu só quero saber se você é uma Iarla! Eu não quero saber de Iarla não, que eu não gosto de... Tu tá com boqueira na boca, Vanessa? Tu pegasse o quê, hein? Que tu tá com a boca mudando de cor! O que foi que tu... O que foi que tu chupou, menina? Esses dias aqui na casa da Barra, hein? Eu vou botar o rosas ervasa aqui, ácido! Espirrasa! Papá! Cuenta, Desa! Cuenta! Espia! Espia! Cuenta! O nome da... Iarla! Didi, 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 de nada! Ah Desa! Eu vou dar nela, viu? Agora ela não disse a mãe dela ainda que gosta de mulher. Olha, se lembra. Não gosto nem de mulher, mas sou apaixonada. Como é isso, hein? O que é que ela pensa dessa cabeça, hein? Olha a castanha da criança. Tu se sente bonita? Hã? Aí eu não sei. Como é? Aí eu não sei dizer. Por que tu não sabe dizer? Eu choro, porque ela mandou um áudio pra mim, dizendo que me ama, chorei uma dela a outra. Foi? Tu chorou por quem? Pela Yarrão. Sério? Foi chorou por ela. Emocionada foi? Porque ela foi sem barulho, não deixou. Tu se sente bonita, não, é? Tu tá aqui o saudade da Yarrão, né? Oxe, eu assisti a dar um chuveiro dela, pô. Dorme a mesma cama que ela achou que ela achou que ela morreu e sobe. Pô, mulher, pare de estar se balançando. Shhh, que agonia. Como é? Dorme a mesma mulher. O que é isso na tua boca que de lá dá um chuveiro, é? É, Vanessa? Sabe, menina, eu não gosto dessas coisas, não, viu? Vem me agarrar, não. Menina, depois que tu ganhasse uma roupa de Carlinhos, tu tá aí metida, né, Vanessa? Com força, com certeza. Tu tá um pouco mais cara, diferente de quem, diferente de quem das iguais. Seja fácil, né? É, né? Vocês são lindas, Vanessa. Me chamando de galinha, naço. Vai, Vanessa. Além de eu botar comida pra tu, tu tá me chamando de maço. Tu tá querendo problema comigo. Tu tá ligada... É, não tem problema com você, tu tá querendo hoje. Peraí. Tá ali embaixo. Você sabe que só tem hoje. Hoje e amanhã. Casa da Barra. Eu sei disso. Entendeu? Você tem que aproveitar que... Pra isso, eu tenho juízo. Tu tem juízo, é? Tenho juízo. Mãe, quer dizer que tu tem juízo, né? Tenho juízo. Tá vendo que tu é uma pilantra, entendesse? Entendi. Mas assim, tu tá ligada na ideia que a boneca não é comédia, né? É. Mas assim... Não jogaria mais, agora eu nasço. Olha, Vanessa, Vanessa. Hoje eu tô na paz e amor. Porque pra eu jogar esse prato na tua cara, não custa um minuto. Vê o que eu tô te dizendo, viu? Não custo não, custo dois. Mãe, André, isso aqui é o quê, meu amor? É veneno de mosca. Cadê? Me mostra aí, meu bem. Preste atenção que não é comida. Não é comida, não, né? Não, é veneno de mosca. Vanessa, meu amor, minha linda. Essa farinha é ótima, Vanessa. Essa farinha é uma delícia, minha linda. É uma farinha... Não? Assim, eu devo dar ou não, gente? Eu tenho medo de pagar o preço. E papai me cobra lá na frente. Eu devo dar ou não? E Vanessa acredita que isso é uma farinha. É uma farinha lá que tá querida. Ai, meu pai. Eu tô com tanto medo. Um lado de assim, ó. Faz. O outro de não. Ai, gente, eu tô decisa. Mas eu tenho medo de pagar um preço. Não, Vanessa, vou depois de dou. Pode perguntar quem é a atriz. Eu sou a atriz. Não, gente, eu não imaginava estar um Deus todo e ter esse público maravilhoso ser reconhecida nacional e internacionalmente. Cuenta! E assim, é muito gratificante. Eu fui muito humilhada. E hoje, eu renego certo tipo de pessoas próximo de mim. O momento mais incrível da barra foi o passeio de barco que Carlinho fez pra gente. Que eu votei podre de beba de gin. O show de Edson Gomes. E o show de Natanzinho. E minha vingança com a cara de Vanessa no bolo. Vê como é as coisas. Eu não tinha dinheiro pra pagar um mototáxi, nem um táxi pra jantar lá em Penedo. Aí eu fui andar pro dedo do mato de Penedo. Eu e a Gaga, irmã do Lucas Alves. Aí eu vi um carro preto. Quem tava nesse carro preto, Carlinho. Aí parou, me conheceu, botou o dedo do carro e me chamou pra jantar. Gente, eu gosto da Vanessa. Porque se eu não gostasse da Vanessa, eu não chegava nem perto dela. Que mãe é chata mesmo. E outra. Vanessa me conhece desde as antigas. Antes da minha fama e tudo mais. Ela sempre me admirou. Tu é muito bonita. Tu é muito bonita. Tu é bonita. A Casa da Barra é um videogame. Entendeu? Vá passando os estágios. Vá entregando conteúdo. Vá fazendo a galera rir. Os girassóis. Se for aprovado. Se a galera tá falando bem, tá gostando. Aí você vai ter continuidade da Barra. Porque senão, cancelado. Primeiramente, muita fé em Deus. Sempre se aproximar de pessoas de luz. De gente positiva. Entendeu? Agradecer a papai do céu por tudo. Sempre pensar no bem. Pra atrair o bem. E o mal pra lá. Tá repreendido. O povo cria tanto fuxico com o Carlinho Maia. E com o Lucas Guimarães. É tanta coisa que nem existe. Que o Carlinho e o Lucas é o maior amor. Me dá parecendo Dona Florinda. E o professor Girafales. É um beijado. É um cheirado. Tá bom. Meu amor. Não preciso de bop não. Que eu já tenho meu nome. Bianca. Bianca, Nicole espalhado nos quatro cantos do mundo. Se eu não gostasse de Vanessa. Ela não chegava nem perto de mim. Eu pegava minha boa mala. E ia-me embora da casa da Barra. Eu não preciso disso. O povo pensa que aquilo era armado. Ou era criado. É não. É discussão mesmo. É baixaria. É gabiru na rua. É caco de vidro. É mulher saindo de dentro de casa. É a viatura chegando. Entender-se? É gato gritando. Ela é da bagaceira. Além de bonita. Gostas de solteira. Eu tava namorando. Mas infelizmente hoje a gente é amigo. E eu viajo muito. Minha vida de solteira é a melhor vida que eu quero. Assim, né? Só para os íntimos. Entendeu? Assim, assim, assim. Um assunto no particular. Entendeu? É ótimo estar conversando com o Carlinho e com o Lucas. Aí o Carlinho chega e fica um beijado. Um cheirado em Lucas. E eu disse. Não, menina. Para de sufocar o artista. Graças a Deus minha vida mudou muito, né? Depois que eu fui para a casa da barra. Eu tenho outra visão da vida. Entendeu? Não me misturo com qualquer tipo de porcos. Entendeu? Tenho que saber entrar e saber sair. Nem todo tipo de lugar é adequado para mim. Ok? Foi mesmo, menina. Joguei sal grosso porque tava pesado, viu? E eu ando com meus incensos. Adoro meus incensos e sal grosso. Pra lá, pra lá. Oxe, a casa da barra é tudo. É uma energia incrível. É uma libertação. É conquista de coisas. É cada objeto que eu conquistei foi devido à casa da barra. Cada lição, cada momento, cada palavra. Meu amor, a casa da barra é um lugar que eu me sinto dona. Entendeu? Se parece... Parece o Jardim do Éden, entendeu? Porque cobra lá não se cria. O mal lá não tem continuidade. Pra fora! A casa da barra é uma das melhores temporadas. Que marcou a história. randulilá, randulilá, chucrã, chucrã. Salamaleikum, aleikussalá. Randulilá, randulilá, chucrã, chucrã. Fartura! Carlinho é um ser humano igual a mim e vocês. Agora não vem com picuinha no juízo da gente, não. Falar coisa negativa. Ficar pesando no juízo da gente, não. Que a gente se estoura, viu? Desaparece. Saga o seu lado pesado, com suas coisas que eu não quero nem saber. Eu e Carlinho se batem muito bem. Assim, ela se machucou de propósito, entendeu? Pra chamar a atenção de todo mundo na casa da barra. Aí eu fui fazer os primeiros socorros da gatuxa. Pra botar o pé dela numa compressa, entendeu? Porque ninguém tava olhando pra ela. Ela fez isso de propósito, entendeu? Eu implico mesmo, porque ela fica botando um som alto. Ela fica falando, repetindo as coisas direto no meu juízo. Entendeu? Fica dançando direto na minha frente. Agoniando o meu juízo. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tranquila. Gente, o novo bordão que eu fiz lá em Aracaju, Sergipe. Coenda! Se tudo tá dando certo na sua vida. Se algo que você fez foi gostoso, deu certo, tá dando certo. Você grita nos quatro cantos. Tô leve! Mulher, eu não sei nem como agradecer aquele homem. Porque o preconceito que as pessoas têm com a classe. A própria classe não é unida. Eu não sei nem o que te dizer. A visibilidade que esse homem me deu. Agradecer a ele. Graças a Deus, minha casa nova tá lá. Entendeu? Feito passo a passo. Eu não mostro. Tá repreendido em nome de Jesus. Porque até quem não gosta de mim tá aí me assistindo. Entendeu? Não é hype tomar no caneco comer um prato de média. Eu acho lindo o amor deles, entendeu? Que às vezes me sufoca aquele beija-peija, aquele cheira-cheira. Não é inveja. Porque quem tem inveja do próximo são marionete do diabo. Eu não sou marionete do diabo. Eu sou de Deus. Gente, eu ando em qualquer corre-corre de quatro rodas. Caindo os pedaços. Ou luxuoso. Ou caindo os pedaços. Comigo não tem babado não. Eu chegando em casa, o que importa. Entendeu? Mas eu tenho noção. Eu me sinto na pele das pessoas. Por isso que eu sou Bianca Nicole. Gente, eu tô morando exclusivamente. Eu vim contar uma novidade pra vocês. Eu tô morando em Fernando de Noronha. Por conta dessa guerra de nação contra nação. Entendeu? Aí, atualmente, eu tô em Fernando de Noronha. Eu tô morando na ilha, entendeu? Desse assim, assim. Assim, 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 assim. Coenda. É briga de gente grande, entendeu? Eu não me meto. Eu fico em off. Eu não sei. Eu não escutei. Eu não vi nada, entendeu? É briga de gente grande, entendeu? Assim. Eu tô no meu melhor momento. Vida de solteira é uma vida maravilhosa. Eu não quero compromisso com ninguém. Deus que me livre tá repreendido. Tá me esquentando. Tá me estressando. E eu viajo muito. Assim, assim. Os delamores. Os delamores. Assim, né? Assim, assim. Coenda. Eu comecei como serva do rei, né? Aí, um destaque nacional, assim, internacional. O melhor engajamento entregado de visibilidade da Casa da Barra. E virei governanta do rei. Existe, sim. Um fuxico. Disse, me disse. A fofoco. Leve e trai. Um fuxico da molesta. Conversando assim por chamada de vídeo. Por via WhatsApp. WhatsApp. Olha, sabe que a Casa da Barra é uma casa de família. Entendeu? Que Carlinhos não gosta de fuxico. Coenda. Gente, deixa eu dizer um negocinho aqui pra vocês. Vocês pensam em arriscar. Arriscar uma solução com 20 reais. Arriscar uma jogada. Nessa jogada multiplicar. Numa roleta. Você fazer 100 reais ou 200 reais em cima disso. Imagina. Eu acabei de apostar agora. Eu botei 20 reais pra mim. E tirei um bom dinheiro. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Porém, que eu tô toda me tremendo na roupa. Pra vocês saberem que não é mentira. Vê, gente. É que eu tenho sorte mesmo. Oi. Uma hora dessa, mãe, limpando. Geladeira, vi. Que mãe é muito chata. Suporto gente imunda. Não, moleque. Pelo amor de Deus. Mãe gosta de tudo limpinho quando ela volta de viagem. Entender-se? Não, porque essa beca Nicole é muito metida. Ela é isso, aquilo, o outro. É não. Porque mãe gosta de tudo organizado, limpinho. E sem intimidade, por favor. Quando a gente se mistura com um monte de gente safada, né? A gente só leva a fumo. Oi. Eu não sei por que essa câmera tá assim, desse jeito. Tá filmando o quê? É porque não é a mamãe. Entender-se? Eu gosto de lavar com água sanitária. Eu sou viziniana, mulher. Eu sou muito perfeccionista, assim, assim. Entendeu? Eu tenho que limpar as coisas, deixar tudo limpo. Limpeza trai coisa boa, entendeu? Suzeira trai coisa ruim. Não, mulher. Eu não nasci pra isso, não. Diag. Entender-se? Tem casa que a gente chega... Shhh. Dá até um embrulho no estômago de tomar um copo d'água. Não. Tudo limpinho se torna mais agradável, né? E assim, tu é mulher. Tu é mulher. Tu é dona de casa. Acuenta. Não, mulher. Oi. Três coisas principais de uma casa, viu? Que tem que tá limpinha. Primeiro, banheiro. Entendeu? Segundo, geladeira. Entendeu-se? E a pia. E o fogão, né, Ninha? Entendeu-se? Porque ele tá morando num lixão de mãe Lucinda, é? Né? Não é vergonha ser pobre, não, vi. Mas vamos ser um pobre limpo. Yes. Não, mulher. Tem babado, não, hein? Uma hora dessa eu limpando geladeira. Mas por que eu sou assim, gente? Eu tava dormindo cedo e me acordei nesse instante. Aí eu disse, eu vou limpar minha geladeira. E faz um tempinho que a minha bichinha tá meio amocosada, precisando de mim, de um carinho. De uma limpeza. Entendeu-se? Eu viajando. Porque eu viajo, né, gente? Aí fica estragado algumas verduras, algumas frutas. Entendeu-se? Aí tem que... Olha o recado. Pra lá. Tô mutando olhado, é? Tá vendo que eu sou uma ligeira? Tá repreendido em nome de Jesus. Oxi. Até num negócio desse o povo coloca olhado. É por isso que eu não filme minhas coisas? Que dá babado. Tá brincando, né? Tá pensando que é todo mundo que segue e gosta da gente, é? Cuida. Cuida. Tem que estar 100% na fé de papai pra repreender. Oxi. Que susto. Mas lembrando que eu sou uma ligeira, vi. E aquele que me guarda, que me vigia, não dorme. Menina, olha o que saiu da espada de São Jorge. Essa flor aqui, menina, tem uma essência maravilhosa. Eu não sabia disso, não. Que as espadas de São Jorge também, como o povo diz, né? Espada de São Jorge. É... Dava essa flor. Que coisa tão bela, querida. São lindas. São lindas. Então, barka de São Jorge. Obrigado.